Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago um vídeo para vocês um pouco diferente É um vídeo praticamente de tutorial resolvendo um problema e é um problema que eu procurei em vários tutoriais na internet Procurei aqui mesmo no YouTube inclusive e não achei nenhuma resposta específica para esse problema que está apresentando Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, dê um joinha aí se o vídeo foi útil para você E qual que é o problema galera aqui no Streamlabs? Quando eu vou tentar transmitir ao vivo, ele aparece essa mensagem aqui Ocorreu um erro na saída, isso geralmente é causado por drives de vídeo desatualizados Verifique se os drives da NVIDIA OMD estão atualizados e tente novamente Quando a gente clica aqui em saiba mais, ele vai levar a gente para essa tela aqui Que é uma tela de NVIDIA Graphics aqui para você desinstalar os drives da sua placa de vídeo E reinstalar de uma maneira aqui, um passo a passo para você conseguir fazer com que o Streamlabs funcione Em sincronia aí com a tua placa de vídeo Galera, eu fiz isso, deletei, desinstalei, fiz tudo, mó trabalhão Eu estava até deixando de utilizar o Streamlabs por isso Depois eu tomei coragem, voltei a mexer no Streamlabs E para vocês até verem aqui, eu vou procurar por atualizar toda a minha placa de vídeo Ele está buscando aqui embaixo Vocês vão ver que aqui está tudo atualizado direitinho Eu falei, caramba, o que pode ser? Aí comecei a mexer E o problema, galera, é muito simples de vocês resolverem Muito simples mesmo Simplesmente vocês vêm aqui em configuração Na lateral esquerda inferior E na saída de vídeo O que acontece? Eu não sei o porquê desse problema, tá galera? Eu não vou saber explicar para vocês Mas se vocês mudarem de avançado, advanced para simple, para simples Coloquem feito aqui E vocês vão conseguir já fazer a transmissão normalmente de vocês Aqui ele está dando esse erro na transmissão Porque eu não estou com a minha chave Aqui para fazer a transmissão Eu já fiz o teste e já consegui fazer a transmissão Mas é engraçado como que eles dão algumas soluções Que você faz tudo e na realidade é uma coisa muito simples Beleza? Então só quis compartilhar aqui para vocês Para que vocês não tenham a mesma experiência ruim que eu tive ali De buscar em vários lugares e não achar a solução Espero ter ajudado Fiquem com Deus E valeu! Fui!